Olá, seja bem-vinda a mais um Ponto Certo. Eu sou Silvia Moresco, da Patchwork Home. Olá, eu estava com saudade dessas aulas, tirei um tempinho pra botar as coisas em ordem, pra fazer projetos novos, e estou aqui de novo pra mais uma aula do Ponto Certo. E pra aula de hoje é um bloco que as gurias do meu grupo do WhatsApp, aquele grupo do WhatsApp que eu tenho lá, o Patchwork Home Dicas, tem meninas do Brasil todo, tem até meninas do exterior também, que a gente troca experiência, uma ensina pra outra, e eu passo meus conhecimentos também. Então, esse bloquinho aqui, que é o coração, deu uma polêmica lá no grupo. Todo mundo queria saber como é que eu fazia o bloquinho. Então, eu preparei ele com muito amor e carinho pra vocês. Mas antes, quero mostrar, hoje eu tô toda vaidosa, costureira vaidosa. Olha só que linda é a coleção costureira vaidosa da minha amiga Andressa Boal. Tem lá no site dela, olha que coisa mais linda. Uma coleção de roupas pra gente vestir a nossa paixão. Tem camiseta do Costura-se, tem camiseta agora pra quem faz crochê, quem faz tricô, né? Tem a linha de biju, de joias, né? As joias da nossa paixão. Então, a gente tem que investir o que a gente gosta. E eu vou te dar um presente. Se você quer uma camiseta igual a essa minha aqui, ou qualquer uma das peças da Andressa, você vai ganhar 10% de desconto. Se você colocar lá onde diz, cupom de desconto, bota o meu nome, Silvia Moresco, tudo junto. Não precisa dar espaço. Silvia Moresco, você vai ganhar 10% de desconto nas suas compras. Vai lá, confere, tem muita coisa linda. A Andressa tem uma felicidade muito grande de ter uma criatividade enorme. Ela foi muito feliz nas escolhas dela. Então, vamos à nossa aula. Eu já trouxe as minhas peças todas cortadas, tá? Esse bloquinho, ele é composto de uma, duas, três, quatro partes. Primeiro, eu vou montar esta parte aqui de cima. Depois, eu vou montar esta parte, vou montar essa aqui, vou unir tudo e finalizar com essa barrinha aqui, ok? Conforme eu vou montando, eu vou te passando as medidas, certo? Pegue um caderninho pra ter uma nota, assista primeiro o vídeo todo, observe, tome nota das medidas, faça um desenho, tá? E aí, depois, você vai pra execução dos seus cortes, ok? Você pode fazer esse bloco da cor que você quiser. Pode usar restos de tecido, bem colorido, pode usar só vermelho, só rosa. Eu optei por um tom de rosa claro, um rosa médio e vermelhos, um branco, ok? Então, pro nosso primeiro bloquinho, o que a gente vai precisar? Eu vou montar esse triângulozinho aqui, ó. Eu vou costurar esse quadradinho. Ó, eu peguei um quadrado de cinco por cinco no tecido branco, fiz um risco no meio, e coloquei ele em cima desse retângulo de cinco centímetros por treze. E eu vou costurar bem no risco que eu fiz. Eu quero que o meu triângulo fique pro lado da esquerda, assim. Então, eu vou cortar este excesso aqui, ó. Você aí, em casa, vai passar ferro. Eu vou passar o vincador, ó, pra eu não precisar ficar toda hora me levantando. Então, costurei, dá pra ver aqui? Agora, eu vou pegar o quadrado maior do branco, que é um quadrado de doze por doze, e vou costurar do lado da direita, tá? Uma correçãozinha, esse meu retângulo vermelho, ele tem doze por cinco, ok? De novo, eu vou vincar, e tá pronto o meu primeiro bloquinho. Vou reservar, e vamos para o segundo. O segundo, ele tem uma sequência de dois bloquinhos, cinco por cinco, e tirinhas. Então, eu vou pegar os dois quadradinhos de cinco por cinco, e vou unir. Todas as medidas das tiras é cinco centímetros. Então, os quadradinhos iniciais é cinco por cinco. Assim. Aí, eu pego o meu outro retângulo, que tem cinco centímetros por nove. Conforme vai costurando, se for preciso refilar, pegue a sua base e o seu cortador circular e vá refilando, ok? E vá passando também a ferro, ó, pra endireitar. Depois disso, eu vou pegar o meu outro retângulozinho, de cinco centímetros por nove, e vou costurar na parte de baixo. Aproveita aí, dá uma curtida, se vocês estão gostando do vídeo. Compartilha esse vídeo com as suas amigas, dê a oportunidade de outras pessoas também poderem aprender essa técnica que a gente ama tanto, né? Então, tá ficando quase pronto, ó. Os dois quadradinhos, o primeiro retângulo do lado, o segundo embaixo, ok? E aí, nessa sequência, agora, eu vou pegar um outro retângulo de cinco centímetros por mais ou menos treze centímetros. Se sobrar depois, a gente refila. Sempre costurando e passando a ferro, pra ficar bem certinho. Ó, a ordem é essa aqui, ó. Dois quadradinhos, um retângulo, outro retângulo e esse último que eu costurei agora. Vamos costurar mais um retângulo com a mesma medida, cinco por treze, do ladinho daquele último que eu fiz agora. Agora, aqui em cima dele, vai uma outra faixinha com quadradinho. Um quadradinho branco na ponta, igual o que eu fiz a outra. Ó, um quadradinho de cinco por cinco e uma faixinha de cinco por dezesseis. Eu vou costurar no meio, na marcação que eu fiz aqui. Agora, eu quero essa minha faixinha, meu quadradinho branco, que ele fique pro lado da direita. Ó, nessa posição, assim, ó. No caso, você olhando aí, mostra pra minha esquerda, né? Mas, de frente pra mim, ele está pro lado da minha direita, ok? Então, eu vou cortar o excesso aqui embaixo. Ó. E isso aqui eu vou costurar em cima daquele outro bloquinho que a gente já fez ali, ó. Vou botar ele aqui. E vou costurar. Lembrando também que eu uso máquina industrial. Então, o tamanho do meu pezinho é menor. Se você usa uma máquina de costura doméstica, acrescente mais meio centímetro nas medidas. Que eu acho que fica bom. Ou regule a sua máquina, o pezinho, a agulha, a posição da agulha, pra que ela fique com um quarto de polegada. Daí, já tá certinho. Se você não sabe como é que faz pra regular a máquina, deixa aí um, eu não sei, um comentário, por exemplo. Que eu vou gravar um vídeo só mostrando como é que eu regulo a máquina. Pra ficar com o pezinho de um quarto. Ó, o nosso segundo bloquinho está pronto. Vou reservar. Vamos para o terceiro. Eu tenho aqui três quadradinhos, que são os primeiros que eu tenho que unir. Então, eu vou cinco por cinco cada um. Vou fazer uma tirinha de três, um embaixo do outro. Tá gostando do vídeo? Vai deixando um comentário. Dê a sua opinião, é muito importante pra mim. E não esquece, compartilha esse vídeo com as suas amigas. Ó, tá pronto. Os três primeiros, certo? Na posição. Logo depois, eu vou costurar aqui, um retângulo de cinco por treze. Aqui, eu vou costurar desse lado de cá. Depois desse. Eu vou costurar um retângulo embaixo. Vou costurar esse retângulo aqui embaixo. Como eu falei, se for tendo sobras, vocês vão refilando. Vão acertando as bordas, pra ele não ficar torto e não ficar com sobras. Depois que eu costurei esse retângulo embaixo, eu vou costurar um em cima. Esse aqui em cima. Esta é a sequência. Depois que eu fiz esses dois de cima, eu vou costurar na lateral outro retângulo de cinco centímetros por dezenove. É cinco por vinte. Vinte centímetros. Depois que eu costurei esse aqui em cima, aqui do lado, eu vou costurar outro em cima. E mais um em cima desse último que eu fiz agora. Ó, vai ficando assim. Mais um em cima da mesma medida. Cinco centímetros por doze e meio. Então, aqui ficou pronto já a primeira parte. Agora, eu vou colocar na lateral uma outra tira também com aquela pontinha branca lá. É um quadradinho de cinco por cinco branco, riscado ao meio. Onde eu coloco em cima de uma tira de cinco por vinte e seis e meio. E eu vou costurar de novo. No meio. Eu quero de novo que esse meu quadradinho fique pra fora, pro meu lado, pra minha direita. Pra vocês olhando, ele fica aqui na esquerda, ó. Mas eu olhando pra ele, ele fica na minha direita. Então, eu vou cortar o excesso de baixo. E vou costurar esta parte aqui, do lado desse meu último que eu fiz aqui, ó. Tá? É um bloquinho gostoso e rápido de fazer. Você vai adorar. Dá pra fazer capas de almofada. Dá pra fazer colchas. Ó, está pronto. Ficou um pouquinho maior aqui. Depois a gente só refilar. Como eu falei, vai cortando. Está pronto o meu terceiro bloco, que eu vou reservar. E vou fazer a minha última tirinha, que é essa aqui. Eu quero que o meu quadradinho, meu triângulo, fique pro lado da esquerda, dessa vez. Tá? Então, eu boto em cima aqui. É um quadradinho de novo, de cinco por cinco. Em cima de uma tira de cinco por trinta centímetros e meio. Como eu falei, eu quero que fique pra minha esquerda. Mas, quando eu viro pra vocês, ele ficou pra direita. Ok? Então, eu vou cortar o excesso. Tudo sempre bem passado. Porque passando a ferro, as costuras ficam bem assentadas. E aí, não vai entortando o trabalho. Ok? Como é que eu vou fazer a montagem desse bloco agora? Eu vou unir esse com esse. Esses dois com esse aqui. E por final, eu coloco a barrinha embaixo. Tá bom? Então, o primeiro esse com esse. Convido vocês a visitar. A minha loja virtual, patchworkhome.com.br Tem promoção de projetos. Projetos a dez reais. Tem vários tecidos bem lindos. Ó, costurei. Um bloco no outro. Agora, eu vou para esse aqui do lado. Se eu colocar assim, ó, eu vejo que algumas costuras vão se bater. Então, eu vou começar alfinetando pelo meio. E tem que ficar certinho as costuras. O alfinetinho na primeira emenda. Na segunda. Para quem está assistindo essa aula pelo YouTube, vá lá no Facebook, na minha página, Petwork Home. Curte a página. Compartilha com as suas amigas também. O alfinetinho na primeira emenda. Passa o ferro de novo. O bloquinho está quase pronto. E aqui embaixo, eu vou colocar essa minha tira que vai fazer o acabamento final. Ó, já deu até uma... Pra ter uma visão, ó, do bloquinho pronto. Ó, já deu até uma visão. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto o nosso bloco. Deixa eu mostrar esse aqui, que ficou bem passadinho. Não ficou um bloquinho bem bonitinho? Então tá aqui meninas, o tão falado, o bloco do coração, ok? Eu vou botar depois na descrição do vídeo as medidas, vou botar lá no meu blog. Aí eu boto o link pra vocês do blog e vocês vão lá no blog e dar uma olhadinha nas medidas, ok? Espero que tenham gostado. Vou deixar também o link do site da Andresa Boal, se você quiser ir lá e adquirir essas peças maravilhosas. Que tem que fazer parte do nosso guarda-roupa pra gente ir pra rua, ficar em casa, ir pro trabalho. Eu só adorar. São peças gostosas de usar, tá bom? E não esquece, Silvia Moresco, tudo junto, você tem 10% de desconto, tá bom? Curte o vídeo, compartilha com as suas amigas, dê a oportunidade de outras pessoas também aprender essa técnica que a gente ama tanto, tá bom?